E aí, meninas, você? Maria, Luma, já estão ali? E aí? Maria, Luma, já estão ali? Vamos lá, gente, vamos fazer a correção. Quem quiser responder, tem que levantar a mão. Número 1. O que pode causar a poluição das águas na agricultura? Sofia levantou a mão quando eu terminei. Não, Sof, a pergunta não é o que é agricultura. A pergunta é o que pode causar a poluição das águas na agricultura? Fala, Maria de Luz. Fala, Guilherme de Moraes. Muito bem, eu uso. Tudo bem. Quem sabotou o agrotófico? Tudo bem, gente. Tudo bem. O que foi? O que foi? Muito bem. O que foi? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto